Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. Deputados. Nuno Crato demorou, mas finalmente divulgou, todos os nomes das mais de 300 escolas que decidiu extinguir no próximo ano letivo. É uma longa lista que afeta todo o território, mas de uma forma mais intensa afeta os distritos do interior. E há desde já três questões que devemos colocar a este propósito. Uma questão quanto ao conteúdo, uma questão quanto ao processo e uma questão quanto ao timing. Quanto ao conteúdo, como é que é possível encerrar escolas sem respeitar as particularidades dos territórios e sem ter apresentado previamente um plano de construção ou de requalificação de equipamentos educativos. Quanto ao processo, como é que é possível desenvolver um processo de reordenamento da rede sem que haja um diálogo sério, repito, um diálogo sério com as autarquias e com os pais, quando às autarquias cabe, como se sabe, a organização da rede de transportes escolar. Quanto ao timing, então é a escassos dias, a escassos dias do início do ano letivo que se anuncia, que se anuncia a reorganização da rede escolar e se definem quais são as escolas a encerrar, três perguntas. Todas elas têm uma resposta e a resposta é a não. Não se encerram escolas sem previamente definir quais são as escolas que os vão receber e qual é o plano que há para as requalificar e sem um sentido de coesão territorial. Também não se encerram escolas sem diálogo com a Associação de Municípios e com os pais, com as confederações de pais. E também não é em pleno período de organização do próximo ano letivo que se dá por concluído este processo. E, portanto, o país precisa, com certeza, de modernizar a sua rede escolar. Precisa, mas o governo, aquilo que responde, é escolas para encerrar. E este não é o nosso caminho e este não é o rumo. O rumo de implementar na educação um modelo mercantilista, um modelo centralista de comandar a educação em Portugal do terreiro do passo, sem qualquer respeito para com as cartas educativas. É que reordenar a rede escolar, reordenar a rede, é uma tarefa bem maior e bem mais nobre do que uma mera conta de subtrair. O reordenamento da rede, Srs. Deputados, tem que ser visto como uma oportunidade, uma oportunidade para melhorar a oferta pública de educação, sempre em resposta ao superior desígnio da promoção da igualdade de oportunidades. O grande objetivo deve estar centrado no combate ao abandono escolar e no combate ao insucesso escolar e que garanta uma escola a tempo inteiro. Ou seja, uma verdadeira estratégia para reorganizar a rede escolar pressupunha muito mais do que esta mera operação matemática de encerramento de escolas como o governo está a protagonizar. Disse. Obrigado. 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 Obrigado.